E o domingo foi de mais rodadas no campeonato Amador de Jatay. Com uma presença expressiva de público no estádio Arapucão, Camarões entrou em campo para enfrentar a equipe do 51. O jogo foi bastante disputado. Por conta das duas equipes terem uma qualidade técnica elevada, várias oportunidades de gols surgiram. Mas foi a equipe do Camarões que abriu o placar e conseguiu manter a vantagem até o fim da partida. Com certeza foi um jogo muito corrido, o time deles também tem uma condição física muito boa. Aí foi lá e caiu, a qualidade técnica muito boa também. A gente na força erramos muitos gols, tivemos grandes oportunidades aí, mas pecamos na finalização. Mas uma jogada boa do Joseli, com o toque do Mariana, conseguimos chegar no gol, um belo gol do Joseli. Dá para fazer uma avaliação do desempenho da equipe durante a competição, Jago? Nós começamos os dois primeiros jogos um pouco abaixo da média, mas conseguimos dar uma reagida aí, ganhamos dois jogos seguidos aí. Estamos praticamente classificados, mas tem mais um jogo aí para garantir a classificação. Agora é manter e dar mais um entrosamento no time e melhorar as finalizações aí, que a gente chegar mais longe. Ou seja, a expectativa então para o decorrer do campeonato é melhor possível? Ah, com certeza. Nosso time já teve numa média melhor aí de apresentações, com certeza vai voltar a atuar aí, belas atuações do campeonato aí. Obrigado. Obrigado.